Nós vamos conceder o tempo de 15 minutos para ouvirmos o aluno, o estudante Patrick, o sobrenome aqui é complicado, não vou pronunciar porque eu acho que vou ter dificuldade, viu? Que faz parte do movimento Desocupa Paraná e na época, na sequência, o professor Gilmar. Então, nós daremos aí sete minutos e meio para o Patrick e sete minutos e meio para o professor. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados e todos que estão presentes hoje na galeria da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Ontem, com a confirmação que nós teremos 15 minutos para estar falando hoje, eu pensei muito sobre o que a gente iria falar aqui. Diante disso, a gente, eu juntamente com o movimento Desocupa Paraná e todos os movimentos, os estudantes, os professores que hoje estão aqui, redigimos um manifesto. Esse manifesto é contra a morte do estudante, que foi assassinado ontem em uma escola pública do Estado do Paraná. É, eu tentei, juro que tentei. Juro que fiz o que pude para evitar a tragédia de ontem. Juro que usei todos os recursos que estavam ao meu dispor para evitar essa morte. Falei com a imprensa, falei com as autoridades, denunciei o que estava acontecendo das escolas invadidas, inclusive o uso de drogas. E percebo que foi pouco o que fiz. Nesta noite, fiquei pensando, onde foi que eu errei? Onde que não me fiz entender? Qual foi a porta que faltou bater para evitar que a vida de um jovem fosse desperdiçada? Quebrei o silêncio, dei a cara a tapa, sofri represálias e ameaças. Mas tudo teria válido, a pena, se a morte do estudante tivesse sido evitada. Se uma família não estivesse hoje chorando. Então, onde foi que eu errei? Por que não pude evitar todo esse sofrimento aos paranaenses? Só consegui dormir ao perceber que a culpa dessa morte não é minha. A culpa dessa morte, os responsáveis por aquela calçada, manchada de vermelho, pelo sorriso de um jovem, nunca mais ser visto por sua mãe, é das pessoas que organizaram e apoiaram. Essa ridícula ocupação das escolas. Sim, a verdade é apenas essa. As pessoas que organizaram e apoiaram as invasões não são os assassinos, mas são os responsáveis por um assassinato. Os professores que doutrinam crianças em nome de uma ideologia fálida, os líderes estudantis que promoviam greves apenas para criarem fatos políticos, e usando estudantes como massa de manobra. Todos eles são responsáveis pelo fim do sorriso de um estudante. Só que para eles, para essas pessoas, uma morte não passa de uma baixa, apenas mais uma morte pela causa maior do socialismo. Sei perfeitamente que alguém vai alegar... Sei perfeitamente que alguém vai alegar que foi um caso isolado, que foi uma briga entre dois drogados, que tanto o assassino como o assassinado são vítimas da sociedade. Mas, será que ninguém percebe que são vítimas, sim, da sociedade? São vítimas de uma sociedade criada através da partidarização das escolas, e uma sociedade criada onde só teriam direitos e jamais deveres. De uma sociedade com pensamento único, e onde raciocinar diferente passou a ser um pecado mortal. São vítimas de uma sociedade onde trabalhar, conquistar coisas, ter sucesso e dinheiro pelo próprio esforço, passou a ser sinônimo de vergonha. Uma sociedade lindíssima na mente dos socialistas, mas que aqui no mundo real é muito diferente. Sim, sim, senhores deputados. Em uma última análise, a verdade nua e crua é essa. Todos aqueles que, por ação, no caso do aqui, trabalharam em prol dessa famigera ocupação, como a PP Sindicato, a UNE, a UPS, ou por omissão, no caso de que viram as ocupações acontecendo e não fizeram nada, como o Ministério Público e o Conselho Tutelar. tiveram algum grau de culpa na morte de um estudante. Quando comecei tudo isso aqui, quando quebrei o meu silêncio, eu só queria defender o direito dos meus amigos ao estudo, de voltarem para as salas de aula, de não serem prejudicados. Hoje, venho aqui para exigir o direito deles pela vida. Que termine essa ridícula ocupação antes que outra desgraça aconteça. Neste momento, mais uma pergunta me passa pela cabeça e creio que ela não será respondida. Eu tentei evitar essa morte. Eu fiz a minha parte. E você? Eu gostaria de pedir aos deputados que escutem a voz da sociedade, escutem a voz dos estudantes, dos professores, que são contra as invasões das escolas. Pedimos que em instalação, pedimos que façam a instalação de uma CPI da PP Sindicato. Muito obrigado. Aplausos 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 Obrigado.